E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Adorrios aqui e começando com uma nova série aí que eu tô pretendendo fazer, né, que são a Count Turn Up, né, que a gente chama, né, que seria, tipo, basicamente eu vou pegar a conta de vocês, né, se vocês quiserem mandar lá pra mim eu vou tá analisando ela, vou tá dando dicas, é, só que em vídeo dessa vez, tá, então vou tá ajudando vocês aí com o que vocês precisarem, né, tá precisando terminar aí Aspen Dungeon, Terra do Selo, Asmorra Aspen, qualquer coisa aí eu vou tá ajudando vocês a completar elas, né, ou até dando dicas, né, mais básicas, assim. Então, quero começar com essa aqui, que é a conta do Sedkoff, tá, VIP4, tá bom, né, é uma conta bem interessante, eu vou começar fazendo aqui uma análise geral e depois eu vou fazer outros tipos de vídeos, explicando mais coisas, tá, mas por enquanto, vou fazer só uma análise geral aqui, é, logo de cara, né, primeira coisa que se faz, vem aqui e coletar a mão de Midas, beleza? Logo em seguida, campanha, coleta duas vezes, coleta os ganhos, coleta duas vezes aqui em cima, né, clicar no botão ali de coletar, tá, porque isso aqui é pra fechar a missão diária, né, no obter, no mínimo duas vezes e tá bom. É, vem aqui, check-in diário, importante fazer, nunca esqueça, segunda, terceiramente, sei lá qual mente que eu já tô, você vem aqui na taberna, coleta tudo que tiver que coletar, nas missões, faça aí, né, se você tiver precisando completar alguma missão, eu geralmente venho aqui e envio rápido e tal, já termino tudo, é, na missão aqui também, né, missão do, pessoais também já vem e termino tudo, é, vi que você tem scrolls rosa e azul, scrolls azuis, gasta aqui, scrolls rosa, gasta aqui, isso eu vou deixar pra te fazer depois. Mercado, por enquanto, continua comprando Profit Orbs, tá, e como tem evento no mês que vem, acho que não chega a ser no mês que vem, acho que logo daqui a pouquinho já tem evento aí, Black Friday, um monte de coisa aí, é, recomendo você tá comprando isso aqui, ó, tá, tá, recomendo tá comprando ali os scrolls porque vão ser importantes. Por dia, compre isso aqui, tá, os tickets pra arena, é, se você quiser comprar esse outro aqui que vale um, pode comprar, tá, eu geralmente não compro, mas se você quiser pode comprar. É, comprar os, esses heróis aqui, de três estrelas, o de quatro estrelas também, tá, e aqui, por dia, já fechou a cota do mercado, tá, não precisa, não precisa fazer mais nada. Fonte dos desejos, todos os dias vem, só duas vezes, tá, e deu, acabou, não faz mais nada. Pula, ah, se tiver moeda do desejo aqui, né, moeda roxa, você vem aqui, olha ali o herói, que seria um cruz, você não tá precisando do cruz, então não roda. Atualiza, vê o que que vem, delation, você também não precisa do delation, então não precisa rodar. Se viesse um herói aqui que você precisasse, aí você rodasse, você rodava, tá. Ah, Ilha Celestial, entra lá, reivindica, nunca esquece disso, nunca esquece porque isso aqui fica acumulando, e depois quando acumula para de ganhar mais, então, tá, nunca esqueça disso. Eu vi que a tua fornalha, tu não coloca nada para funcionar nela, é, assim, enquanto você não tiver a Ilha das Nuvens, minha recomendação é você vir aqui, atualizar a fornalha, é caro, é, sei, 20 milhões, mas eu recomendaria você atualizar a fornalha para estar conseguindo aqui a joia espacial e tá aumentando a tua capacidade de heróis, tá. Eu não lembro quanto é que tem de heróis até agora, 200. comprando aqueles coisinhas ali, né, por dia, daí você vem aqui e forja essa joia espacial, você consegue mais um espaço. É pouquinho? É, mas conforme você vai fazendo, você vai ganhando mais. É, aqui eu recomendo você, upa todo, tá, upa ao máximo gemas primeiro, tá, vai ao máximo que tu puder com as duas, tá, eleva ao máximo, eu vou deixar isso aqui pra tu fazer depois, depois que tu fizer isso, começa a upar um pouco o ouro, tá, é, aqui depende muito, tá, o ouro ele é um pouco mais complicadinho, né, porque ele demora um pouco mais pra, 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 pra render de volta o gasto que você fez, tá, mas depois você aumenta ali o ouro, também é bom de estar fazendo aqui essas pedras do vazio, né, aumentar aqui a, é, as, a coleta delas, e por enquanto é isso aí, dust também seria importante, né, o pó mágico, mas por enquanto deixa assim. Ah, nunca esqueça de que isso aqui, você tem que tá, deixar isso aqui sempre no zero, tá, sempre deixa isso aqui no zero, não vai gastando assim, tipo, não vai deixando isso aqui acumular, como eu já disse várias vezes, quando chega no zero isso aqui para de acumular, então vai, continua gastando, continua coletando, né, ah, quando vier isso aqui, já que tu tem bastante gemas, eu recomendo tu ficar comprando as Prophet Orbs, tá, minha recomendação é essa, comprar Orbs do Profeta, sempre. Ah, eu percebi que tu tava coletando aqui um fantoche seis estrelas, eu achei meio ruim essa tua escolha, tá, é, tu, aqui eu acho que tu deveria, na verdade, pensar em quais foods você precisa, e aí pensar, bom, se eu preciso de food pra, pra sombra, vai na sombra lá e pega a puppet da sombra, tá, não, não fica tentando pegar puppets de outras facções que você não vai usar, por enquanto, né, então você tem que pensar, tipo, uma coisa mais a longo prazo, tá, não tão a longo prazo, né, pensar uma coisa, tipo, mais a médio, médio prazo, então. Ah, aqui eu não cheguei a ver, né, não tivemos uma batalha aqui, mas eu queria ver qual é que é o, como é que é o time que você selecionou, né, isso aqui seria interessante. É, isso aqui eu vi que tu dividiu bastante aqui, né, teus pontos, tá errado, tá, atualiza o máximo, o motor, depois você atualiza o porão de carga, e aí depois você atualiza o arsenal, tá, a durabilidade nem precisa tanto, porque, né, tipo, só você gastar 50 de gemas aqui, joias que você, né, já melhora toda ela, não precisa se preocupar com isso. O que mais? Círculo de convocação, todo dia vem aqui, né, se não tiver a de graça, mas vem aqui, faz uma, vem aqui também e faz uma, certo? Ah, arena, arena interdimensional, e eu percebi que tu sempre tem pouco disso aqui, ó, justamente porque tu não deve comprar as coisas, tá, e isso aqui também, né, como eu disse, é um erro, né, porque isso aqui precisa pra tá fazendo os eventos, né, os eventos e as missões diárias, né, então é complicado, tu não tá coletando isso aqui. É, sobre o teu time, é, por enquanto não tem nada que botar aqui embaixo, né, porque tá bloqueado, mas esse teu time aqui, eu acho que ele tá bom, mas eu só trocaria, assim, eu só faria isso aqui, ó, aqui, e assim, tá, é, mais pra frente eu vou dar uma olhada nos teus heróis, tá, mas por enquanto essas aqui são as dicas que eu vou tá te dando aí, tá, desse jeito aqui, a ideia é que tu consiga, né, joga pelo menos três vezes, não precisa vencer, só joga pelo menos três vezes, tá, e aí, ok, venceu, jogou as três vezes, se tu conseguir, se tu ainda te sobrar, né, tu só tem oito, então, pra ti é bem complicado, mas se tu pudesse, é, procurar um, procurar aqui alguém que fosse, é, como é que é, fosse um adversário oculto, aí tu conseguir se lutar ali, e isso aqui ia te ajudar bastante, aí você vem aqui na terra do selo, é, procura a que tiver mais alta, que é essa aqui, aí você vem e dá smash, tá, e aí tu dá smash, eu ainda não vou fazer smash, porque eu vou, é, tentar depois passar a terra do selo pra ti, e aí nas missões, aí tu reivindica, ah, eu vi que faltou alguma missão ali pra eu completar, ah, é, faltou a enviar corações, aqui eu vou te dizer o seguinte, abandona todos os teus amigos aqui, abandona todos, pega teu, teu link ali, posta lá no grupo, e manda, e pede pra todo mundo te adicionar, teu link não, teu, o teu coisa aqui, ó, pega aqui teu coisa e manda lá no, no grupo, tá, isso aqui, porque senão, tipo assim, é, cara, você tá só ocupando espaço aqui, você não tá recebendo nada desses arrombados aqui, que não tão te dando nada, ó, todo mundo faz dez dias já que não joga, e eles tão continuando aqui sendo seus amigos, tá, eu vou clicar em enviar e receber, e aqui você tem muito mais aqui, ó, que realmente vão ser teus amigos e vão tá te, é que tão jogando, né, e aí eles vão tá te dando muito mais, é, muito mais, corações, ó, uma hora, seis horas, cinco horas, e assim por diante, ó, tá, se ainda assim, tu não conseguir somar tudo ainda, tu vai lá no chat do mundial e clica ali, ó, addm4hertz, que nem aquele cara fez, ó, e pronto, agora sim, completada ali a emissão, beleza, vai pra corporação, né, todo dia, não esquece, resolução da guilda, tenta lá fazer a vitória, o que que tu botou aqui, tiro aqui, ah, tu nunca ia ganhar mesmo, desculpa, mas tu nunca vai ganhar, é, floresta de Sarah, talvez seja o melhor, né, porque a tua melhor personagem aqui é Garuda, mas ela tá só quatro estrelas, cadê os guerreiros, cadê o guerreiro, começa a colocar no guerreiro, e aí começa a botar, porque a Garuda já tá bem alta, então ela vai subir isso aqui bem rápido, é, altar da guilda, né, pra tentar lutar contra o personagem, contra o inimigo lá, só que tu vai sair dessa guilda, né, então nem se preocupa com isso aqui, a guerra de corporação também, nem se preocupa com isso aqui, tá, então, como tu já vai sair, então não, não importa muito, uma última coisa aqui que eu vou dar, que eu vou te dar um toque aqui, é sobre a tua tecnologia, tá, tá bom, não acho que tá errado não, tá fazendo certo, tem mesmo que tinha que mesmo que evoluir ali a Garuda, né, então tu já tem duas Garudas, né, aquela cagada que tu fez, mas, tá bom, tá evoluindo aqui, tá, termina de evoluir aqui, e aí depois deixa, não faz ainda os anéis exteriores, tá, completa aqui só o anel interior, e aí eu vi que tu tá quase terminando aqui o, esse anel aqui, termina aqui também, porque o teu time, ele, depois, depois, mais pra frente, né, tu vai começar a acrescentar uns Rangers aí no teu time que vão ser melhores, né, tipo, Eloise, né, a Laura, né, então, tipo, aquela ali, eu acho que tá, tá, tá indo bem, até a Carrie também, né, e depois que tu evoluir ali a, como tu já fez ali, né, a, o guerreiro, e os patrulheiros, aí tu faz os magos, porque tu tem um Tix, e aí, como eu falei, depois que tu evolui essa garuda aqui, pra 10 estreia, pra E5, aí, você vem pra cá e começa a evoluir esse Tix, tá, uma rápida olhada para os teus heróis, garuda, de boas, ok, maravilha, essa cagada que tu fez de ter evoluído outra garuda, que assim, é uma cagada? É, mas nem tanto, tá, porque duas garudas são bom, impressionantemente, mas duas garudas são bom de ter no time, justamente pelo combo das habilidades das duas ao mesmo tempo, né, é realmente muito bom, então, né, fazer o que? Agora a questão é tu continuar juntando e cópia, né, falta mais duas cópias da garuda, pra tu terminar ela de fazer E5, é, aqui, essa valquíria vai virar food, tá, por enquanto ela tá aqui 10 estrelas, ou 9 estrelas, quer dizer, aí você vai conseguir ali terminar aqui, por exemplo, sei lá, acho que essa norma aqui seria uma boa, fazer uma norma 9 estrelas, tá, usando ela pra fidar a valquíria, e aí tá fazendo, né, garuda E3, e assim por diante, é, eu aconselharei a você usar a Starlight como food de 10 estrelas também, tá, evolui a Starlight pra 10 estrelas, já que o Sexto já tá com ela 8, e também o Sigmund vai virar food também, né, evolui ele pra 10 estrelas e usa como food pra garuda, tá, ah, agora que eu percebi que tem essa Margarete 7 estrelas aqui, ai, 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 vai fazer o seguinte então, evolui essa Margarete aqui até 7 estrelas, até 9 estrelas, tá, evolui ela então até 9 estrelas, é, deixa a norma de lado, né, usa a norma como food ali, pra Margarete, e ai tá usando a Margarete como food pra valquíria, e ai, usando a valquíria como food pra garuda, essa seria a minha ideia principal, pra ter os heróis, Atualmente, eu acho que aquele time lá tá bom, né, aquele time ali que eu coloquei na arena ali, é um time interessante já pra, é, é o time que tu tem, né, pra poder tá lutando ali na arena, é esse aqui mesmo, usa a Fênix mesmo, né, então, tá de bom tamanho, é, colocar assim, tipo, o Fênix, com a, com o Sigmund, e a, a valquíria que dá um burn, né, já dá um bom dano aí, o Tix tá aí pra, tá dando, usando a habilidade, e a, essa Fiona aqui pra tá usando a, os escudos, né, e recuperando, e até tirando os, os CCs do, dos inim, dos aliados, ah, sobre os teus pets, ah, eu entendo isso aqui que tu fez, né, querer liberar todos, né, eu também já fiz isso, mas, tá bom assim, por quê, tá, não evolui mais nada, foca em evoluir tua Fênix, certo, foca em evoluir tua Fênix, depois que você evoluir ela, você não evolui mais nada, tá, não evolui outro, outro monstro, certo, usa teu gold pra outras coisas, tá, tu não vai, tu não precisa agora de outros heróis, de outro monstro pra, pra, pra outras coisas, tá, é, sobre as tuas, as pedras aqui, tá, eu vi que tu dividiu bastante, tu tá evoluindo, velocidade, cara, assim ó, foca no ataque, tá, evolui ataque ao máximo, depois você vem pro HP, e por último, você vem pra velocidade, tá, esquece que tem essa runa de velocidade aqui, deixa ela pro último, tá, você não vai precisar disso aqui, deixa eu ver o que mais que eu poderia falar aqui, bom, acho que era só isso, é, de, de, de dicas mais gerais, assim, acho que seriam só isso, a corporação, né, tu já me disse que tava afim de sair dela, né, pra entrar lá, na nossa, pode ser também, tá, pode, pode chegar lá, eu acredito que tua conta tem muito pra crescer ainda, né, você disse que tava afim de querer desistir dela, mas não, cara, tua conta tá bem boa, eu acho que ela tá bem boa, é só questão de ter disciplina, e ter orientação de fazer o certo, né, como eu sempre digo, cada jogador joga do jeito que se sentir mais divertido, que gostar mais, né, ficar mais divertido e tal, mas, se você quer otimizar, então siga as orientações que você vai conseguir otimizar, aqui na sua garuda, cara, eu recomendaria você tá usando isso aqui, ó, por quê? Ataque, porque a garuda precisa atacar, né, ela precisa dar dano, essa tua garuda tá aqui pra isso, e o Letalfight Back, né, no caso, luta letal, isso aqui serve pra, né, como ela dá dano em vários alvos ao mesmo tempo, isso aqui é muito bom, pra ela, até porque a garuda não é um alvo, não é um personagem, tipo, ela tem a vida alta, mas não é um dos heróis que tem a vida mais alta do jogo, então, isso aqui é bem, bem importante, você tá usando essas duas aqui, eu, eu, gosto bastante de usar isso aqui, ah, inclusive o setup dela aqui, tá, meio ruim essa runa aqui, tá, essa runa não, essa pedra, é, recomendo tu a tentar conseguir aí, dano santo, tá, procura aí qualquer coisa com dano santo, ataque, ataque, né, que são os mecs, que é o melhor pra ela, ah, não é o melhor artefato, né, mas pelo visto é o que você tem por enquanto, então, continua deixando aqui, ataque, HP, tá bom, por enquanto, ah, é o melhor set que tu tem também, então, deixa assim, essa outra garuda aqui, eu acho que tá, tá, tá boa por enquanto, tá, é, dano crítico, crítico não é a melhor pedra, mas, né, redução de danos, também tá bom, né, não, não vou reclamar muito o que você tem, essa valquíria aqui, eu até recomendaria você melhorar esse artefato aqui, tá, é, eu vi que você tem bastante food aqui de artefato, né, então, pode melhorar isso aqui sem dó, na verdade, até eu vou fazer isso pra ti, não se preocupa, é, a ideia é que, assim, ó, qualquer artefato que seja menor que vermelho, não tenha medo de botar fora, tá, você não vai usar isso aqui nunca, então, a laranja pra baixo, pode jogar fora, vou fazer assim, então, vamos usar isso, tá, não tenha medo, aí evoluiu ao máximo, pronto, agora ela tá dando, né, a habilidade logo de primeira, né, vai dar, vai dar queimadura logo de primeira, mas, como ela, mesmo assim, ela não vai estar usando o buff da Fênix ainda, né, esses heróis não estão usando o buff da Fênix ainda, mas, com ela, com a Valkyria dando a habilidade primeiro, o monstro carrega mais rápido, e aí, né, passa-se o tempo ali, como tu já tem aqui até o próprio Tix usando energia, então, elas já vão começar, né, a Fênix vai poder estar usando a habilidade dela mais rápido, uma coisa que eu vi que tu fez de errado aqui, né, tá evoluindo pedra de herói que vai se tornar food, tá, eu sei que isso aqui tu fez antes, né, mas agora já fica aqui a dica, e pra todos que estão assistindo aí, ó, não evolua pedra de herói que não seja maior do que E3, tá, herói que é menor que E3, você não deve evoluir a pedra, tá, porque esse herói tem uma grande chance de você não usar, o herói, se você vai realmente usar o herói, ele tá E3, E4 ou E5, certo, se o herói foi menos que isso, você provavelmente vai estar usando ele de food, ou você fez uma cagada e você parou com, você parou de evoluir ele, e aí o que vai acontecer, você vai ter que destruir o herói, você vai ter que usar ele de food, ou qualquer outra coisa, e você perdeu todo o pó mágico e o ouro investido aqui nessa pedra, tá, então, não evolua, não faça nada, certo, aqui o Tix, eu acho que tá bom, por enquanto, como eu falei, não evolui mais o Tix, por enquanto deixa ele assim, gasta seus recursos com a garuda, a guardia do coração, usa ela só pra quando tu for fazer alguma fase de, com o boss, tá, eu vi que tu evoluiu ela a 8, no caso, bota ela até 9 estrelas e deixa, não mexe mais nela, deixa ela lá daquele jeito, eu recomendaria tu, no lugar, você colocar, tirar os, não, deixa o sigmo onde é, tira a Valkyria, e aí coloca ela, quando você for fazer alguma, alguma, se você for jogar PVE, né, no caso, enfrentar os boss lá da, da, do Broken Spaces, ou o boss da guilda, tá, Starlight, não vou nem comentar, porque vai virar food, tá bom aqui por enquanto, né, não tem muito o que fazer, é, é bom deixar ataque, ataque com a Fiona mesmo, por causa dos escudos, e, o sigmo onde por enquanto, é isso aí que tem, né, então, deixa assim, é, o Russell, nem vou comentar também, né, não devia estar 7 estrelas, inclusive, né, nem mexe muito nesse, não, o Russell tudo bem, você pode estar evoluindo ele, tá, é, mas evoluir ele é só até 9 estrelas e deu, não faça mais nada, porque até 9 estrelas, você vai estar usando só, só food, só coisas da luz, você não vai estar usando mais nada de outro lugar, então, se você quiser evoluir ele até 9 estrelas, evolui, mas, não evolui pedra, e não, não eleva o nível dele, tá, só evolui as estrelas, deixa ele assim como ele tá, certo, esse vídeo acho que ficou um pouquinho grandinho, né, mas acho que era necessário dar essas, essas dicas aí pro amigo, certo, ah, eu não sei, deixa eu comentar uma última coisa aqui no evento, que ele, aqui, fez certo, é, aqui, não, não, não tenta rodar isso aqui, você não vai conseguir, sobre, isso aqui, amanhã, acaba o evento, né, hoje já é quarta-feira, então, você já tem que, tá coletando aqui, o ideal, é que você gaste tudo, em Orbs do Profeta, tá, essa é a recomendação, ou, se você quiser dar uma arriscada, comprar, com, os pergaminhos de convocação, porque como eu falei, né, daqui a um mês, aí, ou até menos, já vai ter o evento de Halloween, evento de Black Friday, e tudo mais, e esses eventos vão cair com o pergaminho, e aí, convocação de heróica, então, se você quiser, tá juntando uma quantidade boa, né, mas, ainda assim, eu acho que, bom, aí, vai por tua conta, né, o que você quiser, invocação heróica, ou Pedra do Profeta, tá, eu não acho que seria interessante, você comprar a cópia, tá, particularmente, eu não compraria, mesmo estando nessa situação, que você está, né, precisando de cópia, né, de duas garudas e tal, até porque, próximo evento, você vai ganhar, uma cópia dela já, então, espera até o próximo evento, que aqui, né, você recebe ali, uma caixa com um herói, então, acho que vale a pena esperar, tá, bom, então, acho que era isso, né, eu vou estar, depois, é, tentando fazer algumas coisas aqui, né, nessa tua conta, para ver o que eu posso te ajudar mais ainda, mas, acho que por enquanto é isso, se ficou alguma dúvida, é só mandar mensagem no WhatsApp, tá, e quem quiser participar, desse, desse quadro aqui, né, dessa série, é, só entrar no, no link, que vai estar embaixo, do WhatsApp, tá, quem quiser que eu tiver, que eu esteja dando aí dicas para você, né, precisar, é, completar aí, alguma fase que você tiver, esteja difícil de passar, qualquer coisa aí, só mandar mensagem lá, no WhatsApp mesmo, que aí a gente troca a ideia, para a gente poder montar isso aí direitinho, certo, então é isso, grande abraço e até mais. E aí